Oi, meu nome é Tânia Salgado Pimenta, eu sou professora e pesquisadora da casa de Oswaldo Cruz, Fio Cruz, e vou conversar com vocês um pouco sobre saúde no tempo da escravidão. E como o tráfico atlântico de africanos foi mais intenso no século XIX, eu vou me concentrar nesse tempo histórico. Foram mais de 3,5 milhões de africanos que vieram para o Brasil, que foram trazidos para o Brasil, sendo que 2 milhões só na primeira metade do século XIX. Lembrando que o tráfico atlântico foi proibido em 1831, mas continuou ao arrepio da lei até 1850, quando ele de fato foi extinto. Na verdade, quando a gente fala de escravidão, a gente pensa menos em saúde e mais em doenças. Mas não são só doenças, quando a gente trabalha com esse tema. Eu vou tentar trazer esses escravizados como agentes históricos, ver um pouco pela perspectiva dos escravizados. Mas é claro que durante todo o período da escravidão, as doenças atravessaram a existência de africanos e seus descendentes, devido às condições de trabalho e de vida. E para enfrentar essas enfermidades, eles recolhiam a práticas de cura, construídas a partir de suas concepções de doença e saúde, formadas em suas experiências e relações com diversos grupos sociais. Então, eu vou abordar um pouco a questão das doenças, da epidemia, e depois eu vou trazer a questão da assistência aos doentes. Desde a captura na África e durante toda a travessia nos navios negreiros, essas pessoas vinham tendo a saúde comprometida pelas péssimas condições de abrigo, de alimentação e pelo próprio estresse a que eles estavam submetidos. Então, essas pessoas eram homens jovens em sua maior parte, mas também eram mulheres e crianças. E chegando ao Brasil, esses africanos eram empregados nas atividades manuais, menos valorizadas. Os campos, eles produziam a base do trabalho escravo. E a cidade, ela se movimentava, ela funcionava também graças à mão de obra escrava. Tudo que precisava ser carregado, era carregado por eles. As pessoas também eram carregadas por eles, em seus deslocamentos. Eles eram os vendedores ambulantes de alimentos e serviços, limpavam as ruas e as residências, cozinhavam a comida, lavavam as roupas. Eles também eram aqueles que carregavam os dejetos das casas para atirar no mar. Enfim, todas as atividades manuais eram feitas por escravizados, que eram os africanos e seus descendentes. Eles faziam isso de forma muito extenuante, porque trabalhavam, às vezes, até sete dias por semana. E desempenhavam diversas atividades ao longo do dia. Eles começavam antes do sol nascer e terminavam depois de escurecer. Então, além da falta de descanso, um tipo de ocupação também podia expor essas pessoas às doenças, como a tuberculose, que era bastante comum, endêmica mesmo, nas cidades, a ansilostomias e o tétano. Os próprios médicos do período listavam as habitações como motivo para a suscetibilidade dessas pessoas às doenças. Porque eram habitações em lugares baixos, eram mal arejados, pouco espaçosos e com alta aglomeração. Enfim, tratava-se de descaso com a vida dessas pessoas, que podiam ser substituídas até 1850 pelo tráfico. Era descaso que se traduzia em moradia, roupas, alimentação, cuidados médicos inadequados. E esse conjunto contribuía mais para a alta mortalidade dessa população do que os próprios castigos físicos. Bom, para estudar esse tema, nós, historiadores, usamos diversos tipos de fontes, como, por exemplo, registros de óbitos, livros de entrada e saída de hospitais, textos médicos em jornais e em teses defendidas nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. E os inventários pós-mortem e pedidos de alforria. É muito importante, então, problematizar a fonte, porque é necessário atentar para as diferenças entre as documentações utilizadas. Elas são muito diversas. Essas fontes mostram experiências diferentes. Enquanto algumas indicam doenças que levavam à morte, outras possibilitam identificar molestias que causavam sofrimento e deixavam escravizados, incapacitados por trabalho, por algum tempo. Outro tipo de documentação pode tratar ainda daquelas enfermidades ou condições físicas que anulavam ou limitavam a capacidade de trabalho. É o caso dos inventários, em que aparecem muito acidentes de trabalho, como perda de dedos, de membros, cortes, etc. Assim como deformações causadas por trabalhos repetitivos e pesados, como os de lavadeira e os de carregadores. Também nos inventários, assim, lendo a contrapelo, a gente pode verificar a agência desses escravizados. Porque no momento da avaliação do seu valor, alguns podiam exagerar ou esconder uma deficiência ou uma doença crônica de acordo com seu interesse em ser vendido ou não. E no caso dos pedidos de alforria também, algumas vezes a saúde era mobilizada por esses escravizados como argumento para solicitar a liberdade. Mas voltando às doenças, os médicos do período já apontavam para uma maior suscetibilidade dos escravizados a certas enfermidades. E quando o contexto era de epidemia, essa situação ficava muito evidente, como no caso do cólera, que eclodiu em 1855, 1856. Os historiadores que estudam essas epidemias, como por exemplo em Belém, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, mostram que as ocupações mais afetadas eram as de lavadeiras, pescadores, trabalhadores do comércio e de ofícios manuais. Em sua maior parte, exercidas por afrodescendentes. Mas não eram só os médicos do período que percebiam uma maior vulnerabilidade dos negros. Em Recife, por exemplo, os africanos e seus descendentes acreditavam que o cólera era um veneno para matar as pessoas negras. Defenderam e protegeram um curador chamado Pai Manuel, que tinha fama de curar os negros do cólera. Quer dizer, essa questão de quem era os mais atingidos pelas doenças e epidemias no século XIX, e a relação que a gente pode fazer com o Covid-19, eu vou deixar para vocês. Outro aspecto que deve ser considerado, ao falarmos de saúde no 800, é a assistência. As pessoas ficavam doentes, e quem dava assistência? Quem atendia? Quem tratava e curava essas pessoas? Essa é uma questão relevante, porque nesse período, a medicina acadêmica estava se organizando. A gente está falando da primeira metade do século XIX aqui. Com a criação de escolas de cirurgia em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, e a posterior transformação dessas escolas em faculdades de medicina no Rio e na Bahia, em 1882. A gente está falando também desse contexto em que houve a criação de associações, como a Academia Imperial de Medicina e de periódicos especializados. Então, até o final do século XIX, começo do século XX, a medicina acadêmica não era hegemônica. Ela estava se organizando, estava se fortalecendo como corporação. E uma das suas grandes preocupações, era a luta contra os terapeutas que não eram formados academicamente, para conseguir o monopólio das artes de curar. E quem eram esses terapeutas populares tão perseguidos por essa medicina acadêmica? Eram os escravizados, os libertos e livres pobres, em sua maior parte. Eram africanos e descendentes de africanos. E no centro-sul do Brasil, esses africanos, em sua maior parte, tinham origem banto. No sentido demográfico, porque era a maior parte dos africanos vindos aqui para o sudeste. E também, no compartilhamento das suas visões cosmológicas e pressuposições básicas de parentesco. Acreditava-se que o infortúnio e a doença eram causados por ação malévola de espíritos e de pessoas, frequentemente através de bruxaria ou da feitiçaria. Eles eram, aqui, denominados como curandeiros, barbeiros sangradores, parteiras, que eram escolhidos pela população em geral com quem compartilhavam essas concepções de saúde e de doença. E se, por um lado, a gente pode dizer que eles exerciam ofícios que teriam sido relegados pelos brancos, por outro lado, a gente considera importante destacar que esses africanos e seus descendentes escolheram esses ofícios como uma forma de sobreviver e melhorar suas condições de vida. Muitos conseguiram comprar sua liberdade através do acúmulo do pecúlio, a partir do seu trabalho, a partir desses ofícios de cura. E, além disso, eles constituíram um apoio fundamental para aqueles que sofriam com doenças no momento em que a saúde estava muito longe de ser um direito de todos. E, além disso,